Olá! Bem-vindo à nossa amostra de ciências! Parece muito legal! É! Que tal misturarmos isso? Vamos lá! O que ele vai fazer? Será que é uma boa ideia? Ah, meu Deus! Onde estamos? Bora descobrir! Estão vendo isso? O que será que acontece se usarmos ímãs e água? Água e ímãs? Nada a ver! Alguma ideia? Vou tentar uma coisa! Ah, uma tempestade se formando, gente! Se você diz, Jake... Dei certeza? Sim, vai! Vai dar! Vamos tentar fazer assim? Vamos lá! Acho que não vai funcionar! Ah, caramba! Peraí! Tive uma ideia! Ei! Coloca sua mão aqui! Ok! Vamos ver o que acontece agora, tá? Acho que está acontecendo alguma coisa! Os ímãs estão puxando a água para baixo! Olha só! Pode acreditar, está acontecendo! Eu não sabia que ímãs conseguiu movimentar a água! Agora temos a tempestade perfeita, né? É legal! Nem é tão difícil assim! Verdade! Vocês pensam que sabem tudo sobre água, né? Então é hora de molhar o cérebro! O que acontece se colocarmos todas essas coisas juntas? É pra fazer o que mesmo? Acho que temos que descobrir! Essas garrafas são bem grandes! Essa é difícil! Bem, que tal isso? Ah, sei lá! Oh, uau! Tão macias! Olá! Isso ajuda? Acho que não! Já sei! Me passa a garrafa! Ok! Primeiro vou colocar as bolinhas aqui dentro! É como uma chuva de arco-íris! Que? Ok! Vamos encher as garrafas com água! Ok! Cuidado! Não deixe derramar! Alguma coisa certamente vai acontecer! Pronto! Meu cartão! Vou colocá-lo aí em cima! E depois virar de cabeça pra baixo! Você é bom nisso, hein? Opa! E agora? Agora é hora da mágica! Tcharam! Isso! Meu plano deu super certo! Viu? Uau! Elas estão dançando! Ah, mal posso acreditar! É maravilhoso! Hehe! Uau! Vamos misturar peixe e arte! Alguma pergunta? Já sei! O que você vai fazer? Confie em mim! É melhor que isso saia com água, hein, Jake? Claro! Quais conseguinhas? Hum, talvez esse aqui? É! Ficou ótimo! Deixa eu ver! Uhum! Oh, oh, oh! Nossa, Jake! Ficou ótimo! Isso! Conseguimos? Qual o problema de vocês? Ahn... Hum... Tá bom! Ok! O que fazemos, então? Hum... Que tal isso? Hã? Onde estamos? Acho que dentro de um banheiro! Ah! Ei, Jake! Já sei o que fazer! Me dá aqui! O lugar desse peixinho é aqui na pia! Desse aqui também! Hã? Agora, olha! Esses peixes merecem nadar, você não acha? Opa! Que divertido! É... Impressionante! Que tal alguns... Girinos? Sabe... Nunca desenhei um girino antes! Hora de nadar, pequeninos! Uau! Olha só como eles se mexem! Isso é tão legal! É... A ciência é super legal! Isso vai colocar suas cacholas pra funcionar! Você sabe a resposta para essa equação? Hum... Não tem ideia! Hum... 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 Acho que tem uma! Ganhou de mim! Olha! Hum... 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 É sério? Hum... Hum... Não tá dando certo! Vale a tentativa, Chloe! Ah, já sei! Faça desse jeito! Tá vendo essa canetinha? Tire a tinta dela assim! Depois sopre o tubo! Pra tinta cair dentro da tigela! Tá vendo toda essa tinta verde sair? Em seguida, pegue sua máscara capilar preferida e misture a tinta! Não esqueça de misturar bem! Veja que cor fantástica! Vamos tentar? Ok! Aplique a mistura verde na primeira mecha! Enrole um pedaço de papel alumínio nela! Agora pinte a segunda mecha de roxo! Acabou? Não! Agora tem que deixar agir! Ok! Acho que tá pronto! Sério? Legal! Nossa! Funcionou mesmo! A cor ficou perfeita! Tcharam! Gostou? Espera aí! Uau! Parece uma princesa do arco-íris! Isso é muito legal! Você deveria trabalhar com isso! Quem sabe? Ufa! Deu até sede! Ah! É! Ah! Você sabe um outro jeito de tampar essa coisa? Vai! Interessante! Que tal esse guardanapo? Só precisamos fazer um rolinho! Coloque-o sobre a mesa! Dobre e depois enrole como um rocambole! Viu só? E a tampa tá pronta! Tcharam! É fácil, Chloe! Hum... Isso parece não funcionar! Hum... Olha! Assim que vira a garrafa... O refri começa a pingar! Viu? Não dá certo! Hum... Ei! Você fez uma bagunça! Aham! Vamos sentar de novo! Você precisa encher a garrafa até o topo! Continue até que não sobra espaço algum! Agora, coloque o guardanapo em cima da garrafa! Hum... Tem certeza? Sim! Olha só! Hum... 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 Nada mal! É, agora deu certo! Olha mais de perto! Ok! Ah! 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 Não é necessário! Ah! Hum... Ok! Devo confessar! Foi brilhante! Muito engraçado! Ah! Esses truques não são épicos? Experimente fazê-los com seus amigos! Inscreva-se no canal do Antiotriggle Boys no YouTube pra assistir a mais vídeos maravilhosos como este! Tchau.